E é com muito prazer que eu anuncio para vocês a primeira Cayenne Hybrid 2024 0km a pronta entrega à venda no Brasil. E sim, está aqui conosco na loja da Só Veículos. Vou estar mostrando para vocês as principais diferenças dessa geração nova da Cayenne em relação à geração anterior. E está mostrando também os principais opcionais do carro, já que essa unidade específica conta com mais de 120 mil de opcionais. E como eu disse, essa daqui é a primeira unidade à pronta entrega à venda no Brasil. Já que como o carro é lançamento, todos sabem que quando passa pelo configurador da Porsche, demora um certo tempo até ser entregue. E essa daqui já está em nossas mãos aqui no nosso estoque. Vou mostrar para vocês o design do carro. Como eu disse, eu vou apontar as diferenças em relação à geração anterior. E a principal diferença que a gente pode notar aqui na parte da frente é essa entrada de ar com o filete em LED e também os faróis HD Matrix. Dá uma olhada no que ficou chique esse farol novo com esses quatro filetes acessos. É válido ressaltar também que essa unidade conta com o pacote Sport Design. O pacote Sport Design basicamente é uma alteração nos para-choques dianteiros, na saia lateral e no para-choque traseiro também. Ele dá um design um pouco mais esportivo, como o mesmo nome diz. E também a novidade são as rodas Exclusive Design Sport Aro 22, que chegou no lançamento da Cayenne 24. E outra coisa bem bacana também é que os modelos e-hybrid normalmente vêm com os detalhes em verde ácido. Porém, nós configuramos ela sem esse detalhe, que na minha opinião fica muito mais clean, principalmente na cor giz. Orna muito mais com a cor do carro. A pinça na cor preta. Aqui o e-hybrid na cor prata. Detalhe aqui da lateral inteira do carro. As rodas traseiras. Aro 22 também. Os detalhes em black piano. Aqui os frisos da janela. O rack de teto. Tudo em black piano. E aqui na parte traseira a gente consegue notar também bastante diferença, já que a traseira também passou por remodelação, principalmente na parte das lanternas, que foram totalmente redesenhadas. E essa unidade específica conta com o opcional da lanterna escurecida, que dá esse aspecto da lanterna transparente. Que na minha opinião, nessa configuração que é a cor Schalke, ficou muito mais clean. E como eu disse, ornou muito mais com a carroceria. Porque particularmente eu prefiro muito mais do que a lanterna convencional, que vem com filete em vermelho. Que dá aquela ilusão de que a lanterna está acesa o tempo todo. Dá uma olhada que ficou bacana o design dessa lanterna transparente. E aqui a gente conta com o sistema de escapamento esportivo. Por isso que essa Cayenne conta com as ponteiras duplas na cor preta. Aqui o detalhe em black piano. A câmera de ré. Depois eu vou mostrar para vocês também o ronco do carro em funcionamento. Justamente por conta deste opcional, que é o escapamento esportivo. Que dá uma baita diferença no ronco. E como eu disse, o carro conta com o opcional de escapamento esportivo. Justamente por ter essas ponteiras duplas. E eu vou mostrar para vocês o carro em funcionamento. E a parte interna também não fica de fora das alterações e mudanças. E a principal que a gente consegue notar logo de cara é o painel 100% digital. Já que nas versões anteriores a gente contava com painel analógico. E dá uma olhada que ficou legal o layout desse painel novo. Combina muito mais com a Cayenne do que aquele painel antigo. E também o botão de ignição. Que agora é justamente um botão. Que antes a gente tinha que colocar a chave e girar para poder dar partida. Isso aqui facilita muito mais. E também aqui no painel a gente conta com a manopla aqui na coluna. Que antes a gente tinha aquela manopla grandona aqui no meio. Que na minha opinião também ficou muito mais bonito e muito mais objetivo aqui. Que é igualzinho da Taycan inclusive. E a gente também conta com a tela multimídia. Com Apple CarPlay Android alto. Os comandos de ar-condicionado aqui no console central também passaram por mudanças. Os bancos com aquecimento. Os bancos 18 vias com regulagem elétrica. O volante multifuncional com pedal shift. Com seletor de modo de condução. O carro conta com Sport Crono Package. E também uma novidade na Cayenne Nova. É o display do passageiro. Que inclusive vocês conseguiram notar no vídeo. Que aqui da parte do motorista a gente não consegue ter visibilidade. Porém no banco do passageiro a gente consegue ter acesso total a tela. Bem bacana né. E essa unidade também conta com teto solar panorâmico elétrico. Aqui na parte traseira mostrar para vocês também o detalhe dos bancos. O carro é extremamente espaçoso. O carro conta com o encosto de braço. E os comandos do passageiro traseiro individual. Com os carregamentos USB-C. Sem contar também no sistema do som Bullse. Para a melhor qualidade do som. E aqui em primeira pessoa. Para a gente ter uma noção melhor de como que é. A posição de dirigir do novo Porsche Cayenne 2024. Inclusive essa unidade por ser e-hybrid. A gente conta com a ausência de rodízio aqui em São Paulo. Então para você que está procurando um SUV. Usável no dia a dia. Não só no dia a dia. Mas também para viajar com a família. Isso aqui é uma excelente opção. Além do mais. O carro conta com um baita espaço na parte traseira e dianteira. E também conta com o auxílio do motor elétrico. O que também ajuda muito na eficácia do carro. Como eu disse. O carro é uma autorização elétrica. Híbrida no caso. É o 3.0 V6 híbrido. De 470 cavalos. Com 66.3 kg de torque. E a autonomia declarada pela Porsche de 90 km. A gente consegue ver aqui. Está praticamente cheia. Está construindo 87 km. Então é mais ou menos isso mesmo. E o painel por ser 100% digital. A gente consegue configurar o layout de acordo com a nossa preferência. E o primeiro layout que eu vou mostrar para vocês. É justamente esse com o contagiros do centro. Contagiros com o fundo cinza. Com as informações de temperatura do carro. Pressão dos pneus. E também a força G. O segundo layout é justamente o mesmo. Só que com menos informação. Aqui a gente tem a data. O terceiro com o GPS. Ou também 100% GPS. Sem nenhuma informação do lado. E o último. A gente conta só com a velocidade digital. E aqui no banco do passageiro. Que é justamente onde a gente consegue ter a visibilidade do display. Já que na parte do motorista. A gente conta como se fosse uma película de privacidade. Eu vou estar mostrando para vocês. Como funciona o display do passageiro. Que basicamente. É a mesma configuração da tela multimídia. Só que centrada por passageiro. Creio eu que seja. Para facilitar também o acesso. Mas também para não tirar a atenção do motorista. Enquanto ele está dirigindo. Vai que a gente está com vontade de trocar alguma coisa aqui na multimídia. A gente não precisa. Já que a gente tem a nossa tela multimídia aqui no passageiro. Que a gente tem acesso a navegação. A gente consegue acompanhar o GPS em tempo real. A parte de mídia telefone. Conectar o dispositivo bluetooth. Os ajustes da tela. Enfim. Ajustes gerais. E também acesso aos portos crônico. Que a gente consegue iniciar a contagem daqui. E uma coisa bem legal. É o cockpit. Que a gente tem como se fosse o painel digital do motorista. Só que na parte do passageiro. Que a gente consegue acompanhar a velocidade em tempo real. E a força G também. Sem contar com a bússola. Bem bacana né. É bem completo. E como eu disse. Creio eu que seja centrado para o motorista. Para justamente a gente não atrapalhar. E tirar a atenção do motorista. Enquanto ele está dirigindo. E vocês. O que acharam da nova Porsche Cayenne e Hybrid 2024? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. E também deixe nos comentários o próximo carro que vocês queiram que a gente grave. Se vocês gostaram do vídeo deixe o like. Se inscrevam no canal. E também ativem as notificações. E fiquem por dentro de todas as novidades. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Valeu!